Bom, nós estamos conversando com o deputado estadual, Fábio Souza, ele que conforme eu coloquei no início da entrevista, é deputado pelo segundo mandato e também pré-candidato a deputado federal. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o atual cenário político de nosso estado, deputado, eu gostaria de voltar a falar com o senhor acerca do Código Florestal, o ganho importante para a classe produtora, principalmente para o agronegócio goiano, esse novo Código Florestal, ou seja, conforme o senhor colocou, dentre os estados, Goiás sobressai, para essas classes, qual o principal ganho, o que o senhor destacaria de importante no ganho para os agricultores de forma geral, para o agronegócio? Sem dúvida nenhuma, a segurança jurídica, sem dúvida nenhuma. Agora o produtor rural sabe qual é a medida que ele pode ter de distância de um silo, de distância de uma fluente, de um rio, de uma nascente, que ele pode fazer a sua plantação, de qual o tamanho das suas ondas de preservação ambiental, o que ele pode explorar, o que ele pode fazer de devastação sustentável, o que ele pode de fato fazer, ele hoje sabe no papel, reconhecidamente, isso traz uma segurança jurídica para ele, que ele pode ser protegido de um possível processo e ele pode ter retorno daquilo que ele faz de investimento na plantação, naquilo que ele investe no agronegócio ali na sua própria subsistência ou também para fazer a sua exportação, enfim, ganhar o seu dinheiro de forma honesta. Então eu acho que o mais importante disso tudo foi a segurança jurídica. Hoje o pequeno, o grande, o médio, o empresário rural, ele pode e tem a certeza daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele é garantido por ele de lei. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, um sossego até para dormir, um sossego para tocar o seu próprio negócio. Bom, deputado, agora falando propriamente de política, 2014, ano da Copa, ano também das eleições, conforme eu dizia, o senhor é candidato, pré-candidato, né, perdão, pré-candidato a deputado federal, mas vamos falar um pouquinho do cenário da política para o executivo goiano, como o senhor analisa o cenário atual, as pré-candidaturas, alguns candidatos saindo, outros se anunciando, de repente se afastando, qual o prognóstico o deputado faz desse cenário atual? Olha, pelo que a gente está vendo, nós temos do nosso lado, eu que sou líder do Marconi na Assembleia, hoje líder da bancada, com muita honra, eu vejo o governador Marconi com todas as chances de ser reeleito governador, lidera, não só porque lidera as pesquisas, mas por ter feito uma grande administração nesses últimos quatro anos e por ter sido esse grande nome, essa grande história política que ele é, reconhecidamente até nível nacional. E também porque é um bom candidato, na hora que ele for para a campanha propriamente dita, ele é bom candidato, ele é bom para discutir temas, para debater temas, para levar, não tem preguiça, anda cidade por cidade no Estado, é jovem ainda, com 51 anos, está com todo o vigor e toda a força para fazer esse debate, essa discussão. Agora eu vejo a oposição um pouco até perdida, entra, sai, entra, sai, um entra, depois saiu, aí entra o outro e sai de novo, e aí parece que ninguém sabe qual é a definição propriamente dita da oposição. Mas eu espero que definam rápido, até porque o bom do debate político é você saber o que você vai discutir, mas ter pessoas que saibam discutir também, pessoas que entendam Goiás, que conheçam Goiás. Eu vejo que o afastamento do empresário Junto da Fribon não é tão negativo, nem para ele que vai continuar tocando seus negócios, nem para o Estado de Goiás, nós vamos ter pessoas que sabem discutir o Estado melhor do que o Colorado nos Estados Unidos, sabe o que é Goiás. E não vou ficar falando de dinheiro, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões para gastar em uma campanha, que com toda a sinceridade é vergonhoso. Você dizer que uma política, uma campanha se ganha ou se faz apenas com dinheiro, é vergonhoso e desonroso para a população goiana que gosta e quer ouvir um bom debate, que quer ouvir boas propostas. Então eu vejo que a oposição vai acabar se assentando logo, logo, até porque faltam prazos, os prazos estão encurtando, já estamos chegando à época das convenções, e aí nós vamos para um bom debate. Eu espero que tudo se mantenha num bom nível, num bom debate, na boa discussão, do jeito que a população goiana espera e acredita. O Wandelan deve ser candidato, o Gomid diz que é candidato pelo PT, se não houver nenhuma intervenção de cima para baixo, deve ser mesmo, de fato. E agora eu acho que é o Iris, que é o candidato do PMDB, o eterno candidato do PMDB, que vai debater com o Marconi. Esses quatro devem fazer, e espero eu, um bom debate. Deputado, para a gente encerrar, como está o apoio à pré-candidatura de Fábio Souza à Assembleia Federal? Está crescendo muito, graças a Deus. Eu confesso que eu não tenho, e eu sou muito realista, a estrutura que esses gigantes todos têm no Estado aí, de finanças, de dinheiro, eu não tenho. Eu tenho meu ideal, tenho uma folha de serviço prestado para o Estado de Goiás, nesses dez anos de mandato, dois anos como vereador em Goiânia e oito anos como deputado estadual. Como eu disse na Assembleia, já fui tudo, de presidente da CCJ, presidente da Assembleia, hoje líder do governo, pude apresentar um bom trabalho para a sociedade goiana, e eu, além dessa folha de serviços prestados para toda a sociedade, além da minha história, apesar de pouca idade, mas já uma história representativa, eu tenho o meu ideal, de fazer uma boa política, de fazer os bons enfrentamentos, os bons debates, e ir atrás de trazer recursos e investimentos para o meu Estado, nascimento de origem, que eu amo, que é o Estado de Goiás, mas também poder fazer debates nacionais ali, nós temos que debater segurança pública urgente, combate as drogas de verdade, ostensivamente, tratamento para quem precisa. O governo federal está na hora de pegar o dinheiro do bolso, está bem guardado, que recolhe mais de 73% do que se arrecada, e começar a investir em segurança pública no Brasil. Quero fazer discussões sobre valores da família, de proteção da família ali a nível federal, e outros temas que eu acho que devem abordar o Congresso Nacional ano que vem. Quem sabe? Vou lutar muito para isso, como eu digo, eu sou realista, sei que a minha estrutura não se compara com grandes que estão dizendo que vão gastar milhões aí, eu nem sei o que é isso, tanto de bolinha, tanto zero, eu nem sei o que é isso. Eu sei fazer o bom debate. E eu tenho certeza que existem muitos goianos que gostam do bom debate, que gostam da ideologia política, e eu vou atrás dessas pessoas. E quem sabe, se Deus abençoar, eu acredito muito em Deus, eu sou pastor, quem sabe a gente vai seguir com mais esse êxito, e mais uma vitória política. Deputado, em nome de toda a equipe, eu quero agradecê-lo muitíssimo pela presença na programação da TV Jatai com a gente. Prazer enorme para todos nós da TV Jatai, podermos falar com pessoas assim, tão importantes, e que tem aí, então, uma... conforme o nosso próprio telespectador está acompanhando, uma ficha de trabalho enorme e prestada à população goiana. Muito obrigado, à vontade, para as suas considerações finais. É uma honra falar com os amigos de Jatai. Como eu disse, eu tenho um carinho muito grande por Jatai. Eu venho aqui desde menino, desde criança, de calça curta, acompanhando meus pais e depois eu mesmo. Eu tenho um relacionamento com Jatai politicamente há mais de oito anos. Eu tenho amigos, vereadores da cidade, ex-vereadores. Eu tenho pessoas aqui que eu tenho um bom relacionamento. Como eu disse, sou cidadão jataiense, com muita honra, com muito orgulho. E Jatai pode ter certeza que esse filho adotivo da terra, não nascido da terra, mas adotido, e o filho adotivo, ele tem não só os direitos que o filho que nasceu, mas também os deveres, pode ter certeza que esse filho adotado aqui por vocês vai saber representá-los bem aonde for. Se for como político, assim será. Se for como cidadão, com certeza, para o resto da vida. Que Deus abençoe a todos. Se seja, mais uma vez, obrigado, então, ao deputado Fábio Souza, que falou com a gente aqui na TV Jatai. Voltamos aos estúdios.